Olá, boa tarde. Bom dia, aliás. Quase tarde, né? Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma edição do FAO Encontros. Hoje, né? Temos um convidado, como sempre, muito especial e também dois debatedores, né? Que estarão aqui conosco. Um diretamente de Paris e o Giancarlo aqui em São Paulo. Então, vou apresentar aos nossos companheiros dessa jornada. Muito interessante um passeio entre arte e paisagem, que pode ter muitos desdobramentos, né? Desdobramentos relevantes, quanto também a questão no Brasil, né? E aqui, lembrando que nós estamos também com a turma da OH5860, de pós-graduação, da recepção das tradições artísticas no Brasil. Então, também agradecendo, como sempre, a Rose, a turma do Vídeo FAO, né? Aqui conosco, Rodrigo e a Martina. E vamos dar, então, início às nossas apresentações, para vocês conhecerem um pouquinho da turma que vai nos acompanhar hoje, nessa jornada pela pintura de paisagem. Temos aqui conosco o Giancarlo Moraes, que é aluno da graduação da FAUSP. Olá, Giancarlo, pesquisador, faz uma iniciação científica, a FAPESP, justamente sobre pintura da paisagem no século XIX, sobre orientação do cristiano. Obrigada, Giancarlo, bem-vindo. E também o doutor Fábio da Almeida, né? Doutor em História da Arte, pela ECAUSP, como eu disse, estabelecido em Paris. Então, boa tarde, Fábio. Finalizou, está finalizando, né? Está no processo de um pós-doc em História da Arte pela FAUSP, né? Colaborador das nossas disciplinas de pós, né? Ele investiga, né? No seu pós-doutorado, o ensino da História da Arte, desde a Academia de Belas Artes. Então, são dois, né? Dois colegas, pesquisadores, que vão ter muito a contribuir também nessa discussão com o nosso convidado, que é o Esdras Arraes, né? Eu conheço o Esdras há algum tempo, fomos colegas também de pós-graduação, né? E o Esdras tem um percurso muito interessante, né? Que circula em diversas disciplinas. E aqui também, hoje, a gente quer dizer que estamos abrindo, né? Esse espaço para jovens pesquisadores. É importante, né? Também tivemos mais cedo um outro pau-encontro com duas grandes figuras da História da Arquitetura, Alexandre Zones e Guilhane Lefebvre, trazidos pela disciplina também do professor Gustegal, a professora Mônica Junqueira. E agora, damos essa abertura também a um jovem pesquisador, né? Que tem uma, já uma longa experiência, né? Circulando, como eu disse, em diversos campos, fazendo, né? Na prática, a tão comentada transdisciplinaridade. Então, o Esdras, né? É natural do Sertão de Pernambuco, de Araripina, mora aqui em São Paulo há algum tempo. Ele possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco, em 2006. Depois, em 2012, obteve o título de mestre aqui na Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, na área de História. Eu conheci o Esdras nesse momento. Ele foi orientando de um dos maiores, grandes professores, né? Mestres nossos também aqui na FAO, que é o professor Murilo Marques. E em 2017, ele conclui um doutorado na área de, também, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, na área de História da Urbanização, com a orientação da professora, também, nossa conhecida e mestre, também, professora Beatriz Bueno. A tese do Esdras reconstruiu, né? Uma tese muito importante. Recomendo a todos estar no Banco de Teses da USP. Reconstruiu essas paisagens dos sertões coloniais, das chamadas Capitanias do Norte e as narrativas históricas do seu povoamento e urbanização. Realmente, é uma tese que dá bastante abertura a questões ligadas ao sertão. Em 2016, ele conclui, né? Nesse processo do doutorado, ele vai a Portugal, né? Faz um estágio de doutorado pela FAPESP, na Universidade do Algarve, com a bastante conhecida, também, especialista, né? Na humanização, na história da urbanização no Brasil, também com um trabalho importante sobre a Amazônia, que é a professora Renata Malcher de Araújo. E, terminado o doutorado, ele reinicia, né? Muito pouco tempo depois, né? Um pós-doutorado também com a FAPESP, mas, dessa vez, na FECELESTE USP, né? Na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Então, esse tema do projeto inclui indicações entre a filosofia da natureza, o jardim, a paisagem, a literatura da época de Goethe. Então, como vocês viram, eu sou um pesquisador que tem muito jovem, mas com uma ampla experiência, e acho que é um tema, né? Que nos cabe também muito nesse momento em que perdemos, né? e que estão em discussão a perda de boa parte da nossa paisagem. Então, passo aqui ao Luciano, antes da gente ter o prazer de ouvir a conferência do doutor Esdras. Muito obrigada. Obrigado, Renata. O encontro que hoje é proposto ao público da FAO visa introduzir na faculdade uma discussão sobre uma abordagem crítica na história da arte e da arquitetura baseada na estética ecológica. Uma tendência historiográfica esta que, desde os anos de 1970, vai se consolidando, sobretudo no campo da crítica literária, e que apenas nos últimos anos aparece com força no campo da crítica das artes visuais. A importância de tal estética é evidente em muitos fenômenos da produção contemporânea, desde a arte povera, a lã de arte, as poéticas conceituais de Joseph Beuys e de artistas brasileiros como Rubens Gertschman e Vic Muniz. O desafio é buscar no passado as raízes dessa crítica e entender o papel dessa temática na formação de uma identidade nacional no Brasil desde seus comércios e a responsabilidade que o país possui sob esse aspecto. A questão central da estética ecológica é a crítica à visão antropocêntrica da tradição ocidental e a busca de uma visão holística da relação entre homem e natureza, inspirada também com as culturas ancestrais, as culturas dos ameríndios, dos indígenas, que, digamos assim, têm toda uma contribuição a ser colocada. Diante dos desastres ambientais que estamos vivenciando ou tememos no futuro, é preciso buscar novos princípios e novos caminhos. Em seu livro, O Estado Constitucional, o grande jurista alemão Peter Eberle defendeu a necessidade de um novo pacto generacional para todos os cidadãos do mundo, cada um com suas próprias responsabilidades, e aquelas do planejamento arquitetônico, urbano e territorial, estão em primeiro lugar. É nesse sentido, nesse contexto, que emerge também o tema do direito à cidade, um tema muito atual e bastante polêmico, que envolve a responsabilidade de todos os cidadãos e as responsabilidades profissionais de administradores e políticos, empresários e juristas, arqueólogos e historiadores da cidade e da arte, mas, em primeiríssimo lugar, dos arquitetos. Em 1844, Felice Miltonet, então diretor da Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, expôs dois quadros na exposição acadêmica, a floresta brasileira sendo reduzida a carvão e a vista da mãe de água. Ele foi o único pintor paisagista no mundo que teve a responsabilidade de criar uma estrutura de ensino artístico para um país novo e aceitou esse desafio, escolhendo, como principal tema da história brasileira, a destruição das florestas e a preservação das águas, como dever essencial da comunidade nacional frente às ameaças ambientais que pairavam sobre o próprio futuro da capital, a poluição do ar provocada pelas queimadas e a falta da água e de chuva provocada pela destruição das florestas. Nesse sentido, o pensamento de autores como aqueles que serão apresentados hoje, Goethe, Humboldt, Carus, é central. O diálogo entre arte, estética e visão ecológica do planejamento ambiental me parece uma contribuição muito importante. É por isso que eu agradeço muito a participação do doutor Esdras Arraes que está se ocupando com originalidade, com afinco, digamos, do estudo desses pensadores alemães que são entre os precursores dessa visão holística da relação entre homem e natureza no mundo ocidental e que contribuíram muito para levá-lo para levá-la para o Brasil e para a América Latina. Muito obrigado, Esdras por aceitar o nosso convite. Obrigada, Esdras. Obrigado, Luciano, obrigado, Renata. Bom dia a todos. E eu gostaria de agradecer a vocês dois que me têm acompanhado nesses mais de dez anos nesse percurso acadêmico na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, não só, sempre depois, agora, na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. E, para mim, é uma enorme honra participar de um evento do FAU Encontros, que é um evento situado em um arco temático rico que celebra diferentes cronologias e um universo de apreensões estéticas e sociais bastante amplo. E, por essa razão, é uma grande responsabilidade estar aqui na qualidade de convidado. Ademais, os comentários que, por hora, eu vos apresento, têm um teor didático e não são preemptórios, mas estão em sucessiva construção justamente por estarem, por fazerem parte de uma pesquisa de pós-doutorado com Bolsa FAPESP mais ampla, realizada no Departamento de Filosofia, na área de Estética, sob a supervisão do professor titular Marco Aurélio Verli, e que teve um estágio pós-doutoral entre junho de 2019 e maio de 2020 no Peter Edson de Instituto da Universidade do Livro de Berlim, também com Bolsa FAPESP, e com supervisão do professor Michael Gampa. Como se trata de um estudo no âmbito da estética e da história das ideias, eu me atenho sobretudo ao discurso do poeta alemão Johann Wolfgang von Goethe e do médico, pintor, escritor, Carl Gustav Karus, com respeito ao que eu chamo de as aparências sensíveis da natureza. Eu quero dizer a paisagem, a pintura de paisagem, a arquitetura, no primeiro momento com relação a Goethe, e se me restar tempo com relação também à jardinagem, tanto produzida ao longo do início do século do século XVIII, como chegando até metade do século XIX. Eu esquematizei a apresentação que funcionava para mim como uma espécie de fio de Ariadne, a fim de que eu não me perca nas minhas divagações, nesses labirintos das minhas divagações. Então, inicialmente, eu vou, a nossa conversa gira em torno da estética de Goethe desde os anos de sua juventude, onde ele estava, onde ele participava com afinco do movimento Sturm und Drang, que é um estágio ímpeto, que teve Herder e Raman como sendo figuras de proa desse movimento. Pode-se dizer que o Sturm und Drang refere-se à sublevação dos sentimentos, à evocação das paixões da alma em detrimento da abstração racional pregoada pelo iluminismo. Durante essa fase, o jovem poeta redigiu poemas de momentos e ensaios que tomam a natureza e suas aparências como manifestações da arte. O texto emblemático sobre a Catedral de Estrasburgo de 1772 é exemplar quanto ao entendimento do conceito de natureza, este vinculado ao gênio criativo ou força vital do ser humano. De certa forma, o jovem Goethe afina-se à filosofia de Jean-Jacques Rousseau, cujo cerne voltava-se, como alferiu o filósofo Ernst Cassire, a questionar a segurança e a estaticidade da razão iluminista, dando voz à subjetividade do homem natural, ingênuo e selvagem. Isto é, quando o espírito lógico e matemático dos séculos XVII e XVIII circunscreveu a natureza no mero mecanismo, Rousseau redescobre a alma da natureza. Logo em seguida, nós percorreremos algumas cartas, relatos da conhecida e muito estudada a viagem à Itália de Goethe, que é uma viagem que possibilitou a mudança de paradigma do método, da metodologia de produção artística do poeta. Sem deixar de lado as emoções da época do Sturm und Drang, celebradas durante esse movimento, Goethe passa a compensá-las com a objetividade do mundo, com a objetividade da natureza e com a objetividade das artes plásticas. Em Padua, por exemplo, ocorre, com uma espécie de epifania, a sua ideia de planta original, o Urpflanzer, arquétipo ou matriz ideal de qualquer fenômeno da natureza. A planta original seria, como ele disse, um aperço, ou seja, uma percepção de uma grande máxima, a que sempre corresponde o movimento genial do espírito. É pela contemplação que chegamos a isso, não através da reflexão, nem do aprendizado ou da tradição. E foi na Itália onde Goethe decidiu, a contragosto, abandonar em termos profissionais as artes figurativas, dedicando-se exclusivamente à poesia. Inclusive ali, onde ele finaliza peças teatrais, como a Infigênia e Tauride. E no itinerário, a visão se revelou o sentido supremo para captar os fenômenos da natureza, compor suas paisagens e aprender o significado da antiguidade clássica. As vivências do poeta na Itália o destinaram à sua fase classicista, foco da nossa seguinte sessão, da sessão número 3, Os Princípios da Estética de Goethe Clássico. Seus projetos literários apontam que o traço do pensamento estético de Goethe, esse Goethe pós Itália, se localiza naquilo que ele chamou de heurística viva ou pensamento objetivo, enfatizando a compensação entre a empiria e as emoções. Eu gostaria de sinalizar como exemplar dessa fase o artigo intitulado Sobre a Imitação da Natureza, Simples da Natureza, Maneira e Estilo, no qual Goethe, o Goethe crítico e teórico de arte, estabeleceu a definição para essas três categorias. Elas se tornaram a base, inclusive, para a leitura e interpretação da pintura de paisagem de Philip Hackett, como ele clarificou na biografia que ele escreveu em 1811, dedicada ao mestre logo após a morte de Hackett. Mas o poeta se interessou por diferentes campos do saber. Em sua autobiografia Poesia e Verdade, Goethe menciona que estudou, além de uma diversificada literatura herética, ele estudou a alquimia, diferentes ciências naturais, sobretudo a geologia, a mineralogia, a botânica e a van la lettre, a meteorologia. O intercâmbio positivo entre as ciências e a estética conferiu outro aspecto metodológico da heurística viva de Goethe, combinando, no mesmo universo epistemológico, razão e sensibilidade. Um bom exemplo desse diálogo entre ciência e arte assoma nas fisionomias das nuvens, tema de seu estudo nomeado Camarupa. Camarupa é a divindade indiana consagrada a modificar as formas das nuvens. Para tanto, o poeta alemão tomou como fundamento teórico-metodológico as obras do cientista inglês Luke Howard. Com efeito, ele dedicou a Howard um poema que consagra essa metodologia, esse estudo das nuvens. No poema, o poema intitulado Trilogia a propósito da teoria das nuvens de Howard, Goethe redigiu. Vou ler para vocês. Quando Camarupa, a deusa, em seu altar, atravessa leve e grave o ar do véu às dobras juntando desfazendo com mudança das formas se alegrando parando rígida qual fumaça se esfumando não crê o homem no que os olhos estão vendo mas ele Howard homem claro e vidente com a sua doutrina ensinou toda a gente o que o céu não retém e o sentido não vê ele primeiro fixa e enfim o lê da forma ao informe seu domínio estreita com o nome certo honra lhe seja feita a nuvem sobe a densa esgarça desce e o mundo pensa em ti e agradece eu gostaria de sublinhar esses dois aspectos em negrito ou seja mudança das formas e da forma ao informe que serão centrais como nós veremos nos estudos de morfologia destinados a compreender as transformações das formas sensíveis tanto da natureza como da arte Goethe valeu-se de transformações nebulosas das transformações nebulosas para compor a última cena do segundo Fausto aquela em que Fausto acende aos céus depois da perda depois de perder a aposta e o pacto com Mephisto mas não apenas o breve tratado de Howard acabaria por se impor como referência a pintores como Turner Constable e Caspar David Friedrich voltando novamente a estrutura da nossa conferência a segunda parte está dedicada a Karl Gustav Karus a abordagem se concentra sobretudo ao livro que ele publicou dedicado a conceituação da paisagem subsumida no universo da pintura isto é da estética considerada como obra de diletante pelos atuais experts da Alemanha as cartas foram escritas no intervalo temporal de nove anos entre 1815 e 1824 porém publicadas em 1831 com a segunda edição ampliada em 1834 a primeira edição de 1831 contém somente nove cartas e a de 1834 Karus já acrescenta uma décima carta além de introduzir alguns estudos sobre a natureza dedicados à fisionomia das montanhas inclusive ele inseriu ele introduziu partes do seu diário do seu diário onde estão escritos inscritos a sua percepção sobre as paisagens urbanas de Dresden de Leipzig e dos seus arredores e uma das finalidades das cartas sobre pintura de paisagem é reposicionar a pintura de paisagem dentro da hierarquia das artes figurativas além disso elas transmitem a noção romântica de paisagem vinculada à exposição do estado de ânimo do pintor ou estímulo eu quero dizer a representação da interação sensível entre o sujeito e a atmosfera do ambiente sobre esse entendimento presente especialmente nas cinco primeiras cartas Karus expõe sua afinidade com os modelos iconográficos do seu amigo e pintor Caspar David Friedrich paradoxalmente Karus era médico e um tenaz investigador da natureza nos moldes iluministas o que contradiz a essência do espírito romântico as cartas seguintes isto é da sexta a décima mencionam que o médico pintor escritor sem se afastar por completo das concepções de estímulo prestigiada por Friedrich engaja-se em fluir na direção das pesquisas da natureza realizadas por Goethe e pelo naturalista prussiano Alexander von Humboldt Goethe e Karus desenvolveram uma bonita relação epistolar a partir de 1818 que atualmente essa relação epistolar já está publicada infelizmente em alemão mas é por meio dessa relação epistolar que eu consegui perceber a partilha desses conceitos da natureza goetheana e também daquilo que Humboldt chama de quadros da natureza de fisionomia nas considerações de Karus sobre a pintura de paisagem e sobre propriamente a paisagem a natureza possui uma tanto para eles para Goethe Karus e Humboldt possui uma fisionomia uma aparência que desvela a vitalidade de suas leis ocultas aos sentidos humanos ou melhor que conjuga na eloquência de suas formas o sensível e o suprassensível então explanado basicamente o roteiro de nossa palestra eu retomo ao tópico inicial que seria o jovem Goethe a natureza e a arte seria interessante antes frisar o conceito de natureza proposto pelo jovem poeta e que será de certa forma em certa medida recorrente no curso da sua vida artística a compreensão da categoria natureza tanto em Goethe como em Humboldt e num segundo momento em Carus surge como experiência estética e científica a natureza não seria um simples objeto das ciências naturais centradas em sistematizá-la em especificações racionais como sugerem por exemplo os modelos de classificação botânica de Linneu ou as imagens da natureza apresentadas como sistema mecânico na enciclopédia de Diderot e d'Alembert Goethe considerava a nomenclatura sistema natural da Veras contraditória e insuficiente para descrever os fenômenos da natureza ele dirá em seus estudos botânicos que as configurações viventes singulares ou completamente dissemelhantes ou seja as configurações inanimadas consistem na vida móvel da natureza em sua pluralidade exteriormente visível e registrada como indicação do entendimento para ele a natureza não tem sistema tem simplesmente é vida e ritmo nasce de um centro desconhecido e dirige-se para um limite reconhecível por isso a observação da natureza é infinita ou como diria Rousseau na sua nona caminhada por Paris e se afinando e sintonizando Goethe sintonizava muito nesse momento com a filosofia de Rousseau Rousseau diria disse sobre a natureza tudo na terra está em fluxo contínuo e não permite a nada assumir uma forma constante esse Goethe do Sturmundrang o jovem Goethe interpretou o entendimento da natureza dos enciclopedistas numa chave negativa eu diria até irônica como ele comentou em sua autobiografia ele disse quando ouvimos falar dos enciclopedistas ou quando abrimos um dos volumes de sua obra gigantesca tínhamos a impressão de estar andando entre os intocáveis teares e bobinas em movimento de uma grande fábrica diante dos rangidos e da guisalhada sem fim diante de todos os mecanismos que baralhavam os olhos e os sentidos enfim ao observar aquilo tudo que é necessário para um pedaço de pano era como se estranhássemos o próprio casaco que levávamos no corpo e de fato o iluminismo era insuficiente para explicar essas regularidades irregularidades visíveis invisíveis da natureza em conversa com Johann Peter Eckerman Goethe assegurou a infinitude da natureza ou seu caráter propriamente divino adjetivando-a de incomensurável eu cito difícil de encontrar a norma em meio a tão grandes irregularidades essa profundidade insundável do fenômeno natural que atraiu o poeta a examiná-lo era ali onde encontrava eu cito o eterno encanto de buscar sempre novas perspectivas e novas descobertas natureza também se expõe em pequenos detalhes em pequenos recortes com uma série infinita de detalhes que não são nem significantes nem triviais escondidos nos pequenos detalhes existe uma natureza originalmente polarizada para Goethe que afirma os vínculos entre o todo e suas partes constitutivas isto é a natureza seria a vida que interconecta os polos de um todo que por mais contraditórios que sejam esses polos estão em perfeita harmonia esse dualismo ressoa por exemplo nas primeiras cartas do romance epistolar que consagrou o jovem poeta os sofrimentos do jovem Werther a carta de 10 de maio de 1771 a segunda do romance descreve uma cena pastoral com o protagonista deitado na relva contemplando sozinho um jardim paisagem percebido como locos amoenos Werther experimenta uma tranquila existência ao vivenciar maravilhado o pequeno mundo entre as ervas essa multidão incontável de minúsculos vermes e insetos e sim da presença do todo poderoso que nos criou a sua imagem e semelhança para além das questões morais religiosas e pietistas que estão envolvidas nesse verso é bom lembrar que Goethe o jovem Goethe também ele era um pietista assumido como ele esclarece em poesia e verdade então para além dessas questões propriamente religiosas o pequeno mundo esse kleine Welt posicionado diante de Werther ou seja essas micropartes constitutivas da natureza elas se potencializam no divino Deus está inclusive nos pequenos vermes e insetos há na natureza assim uma unidade absoluta que pode ser fracionada em milhares de partes a folha ginkgo biloba é um emblema dessa polaridade essa polaridade entre as partes e o todo entre o negativo e o positivo entre a sístole e o diástole e a folha de ginkgo biloba é emblemática dessa natureza dual Goethe escreveu seu fascínio sobre essa planta nos seguintes termos eu cito sua folha parece um leque aberto mas no meio há um corte às vezes tão profundo como se duas folhas crescessem juntas o poema monônimo ginkgo biloba localizado no livro Zuleika da obra Divã Ocidente Oriental poetiza sobre essa polaridade substancial da natureza é um poema curto que eu gostaria de ler para vocês na íntegra essa obra é muito interessante porque se trata de uma leitura que Goethe fez o Divã Ocidente Oriental uma leitura que Goethe fez uma pesquisa que ele fez sobre a poesia do Oriente como essa poesia poderia ser fonte de inspiração para a literatura propriamente ocidental no livro no livro de Zuleika na página 553 ah só para fazer um pouco de publicidade esse livro foi publicado recentemente pela Estação Liberdade e traduzido pelo Daniel Matinchen na página 153 Goethe fala Goethe poetiza sobre o Ginkgo Biloba sobre a folha folha de árvore do Oriente que no meu jardim se faz dá-me haver sentido ausente que ao sábio sou a praz será apenas um vivo ser que de si em si se aparte serão dois que no colher dão em um ser que se aparte para atender a tais questões alcancei um senso azado não vês tu nestas canções que sou um e duplicado o entendimento de fato o entendimento goetheano sobre essa natureza duplicada que tem a folha da Ginkgo Biloba como sendo esse emblema nesse símbolo dessa natureza dual transparece naquilo que o poeta havia chamado de vida silenciosa das formações rochosas visualizada na forma exterior o peso da montanha recobre-se de negatividade como objeto natural inanimado sem força para expressar o movimento vivo e original de sua composição a gente sabe que para Goethe inclusive os elementos dissemelhantes como eles chamam aquilo que não aparenta vida mas que tem vida como as rochas os minérios então eles precisam expressar essa sua vida e como as rochas as montanhas expressariam essa vida essa força interna que gera esse elemento da natureza essa parte constitutiva da natureza então a matéria da montanha o empírico funda-se em nativo e perpétuo repouso a inércia obscurece a força de atração portadora da vitalidade aparente no devir da atmosfera na dança das nuvens eu cito pois a atmosfera é ela própria sutil e vasta o suficiente para nos ensinar sobre aquela silenciosa atuação contingente que aumenta ou diminui o pulso orográfico sobre a vida silenciosa das montanhas apreendidas visivelmente e sensivelmente nas nuvens e na atmosfera Goethe anotou em seu diário se contudo a força da gravidade das montanhas aumenta a elasticidade do ar logo se restabelece e dois importantes fenômenos tem origem por um lado as montanhas reúnem em torno de si gigantescas máscaras e nuvens e as retém ali firmes e móveis qual um segundo cume até que em decorrência da luta interna das forças elétricas as nuvens se precipitem em forma de tempestade névoa ou chuva e então o ar elástico pude ver muito nitidamente uma tal nuvem consumir-se pairava sobre o cume mais íngreme a luz do crepúsculo a iluminá-la muito lentamente suas extremidades foram se apartando alguns flocos foram arrastados e alçados mais acima outra aparência sensível da natureza dual polar bipolar para o jovem poeta era a catedral de Estrasburgo em seu ensaio sobre arquitetura alemã de 1772 publicado na forma de panfleto a catedral aflora uma unidade ricamente ornada de números pormenores góticos quando Goethe chegava à cidade é bom lembrar que Goethe ele primeiro ele vai para Leipzig ele vai estudar direito em Leipzig ele não se adapta ele escreve ele não se adapta àquela vida cortesã de Leipzig inclusive as pessoas o consideravam provinciano por ser de Frankfurt então ele depois ele é acometido por uma doença provavelmente uma pneumonia ele volta para Frankfurt para a casa dos pais depois de curar dessa doença ele decide estudar jurisprudência em Estrasburgo então quando ele vai chegando a Estrasburgo a catedral ele causou causou um profundo impacto e ele diz eu não tinha a menor condição de compreender o que sentia naquele instante mas levei comigo aquela impressão difusa ao subir apressadamente até o miradouro diante de si erguia-se aquele monstro disforme e encrespado designado pejorativamente pelos críticos da época de gótico um estilo cuja semântica congregava um léxico concebido a partir de termos predominantemente negativos tais como indeterminado desordenado reemendado e sobrecarregado a noção de Goethe sobre o estilo gótico desverge das preceptivas dos seus contemporâneos enquanto os modelos arquitetônicos oriundos da Idade Média eram caracterizados numa chave negativa o jovem poeta entendia de outra maneira aquela diversidade plástica a catedral era um objeto artístico original e de linguagem universal essencialmente por imitar a variedade da natureza e a sua liberdade expondo milhares de particularidades conectadas umas às outras e ao todo arquitetônico nesse sentido o gótico se tornou símbolo da liberdade e expressão da natureza pois havia uma totalidade harmoniosa criada pela coesão livre decorativa de suas partes os detalhes da fachada esculpidos por diferentes mãos mas imaginados pelo gênio do arquiteto Erwin von Steinbach consagravam a harmonia como princípio estético sem se subjugar a simetria canonizada nas preceptivas clássicas faltava ali uma torre como a gente vê nessa segunda nessa segunda imagem faltava ali uma torre cineira suas laterais foram ornamentadas por elementos típicos do medievo e os contrafortes garantiam a estabilidade do edifício a habilidade da catedral de velar suas proporções em excessivos ornamentos tornou possível o sublime efeito da imensa massa sobre visitante o sublime aqui ele deve ser compreendido não segundo o pensamento kantiano encontrado na terceira crítica do juízo obra publicada somente 18 anos após a escrita desse ensaio sobre a catedral de Estrasburgo de Goethe nós poderíamos pensar esse sublime em conformidade às reflexões de Longino ou seja como um eco de uma alma nobre Goethe deixa transparecer indiretamente em suas vivências a recepção do conceito longuignano como se nota na passagem eu cito uma obra de arte pode até nos causar a impressão uma impressão nobre e digna no que diz respeito à grandeza a singularidade e a proporcionalidade de suas partes inclusive em Poesia e Verdade ele elogia os trabalhos de Aristóteles e Longino como sendo fundamentais para a sua vida para as suas considerações críticas e literárias das obras da antiguidade o jovem poeta projetou para a enorme massa de pedras seus sentimentos e por meio deste efeito por meio do efeito daquela imensa gigantesca forma conseguiu elevar seu espírito seu gênio tal afinidade entre arquitetura gótica e natureza isto é perceber o todo por meio dos detalhes e o detalhe em termos de unidade fundamentou os princípios estéticos adotados por Goethe ao longo de sua carreira literária aprender o absoluto no particular e vice-versa promovia a catedral como objeto original como ele afirmou no ensaio natureza e arte fusionadas conformam um todo eterno o objeto de arte projetado por von steinbar em estrasburgo assemelhava-se aos exemplares da natureza associando a elevação do gênio humano ao divino a este propósito Goethe comentou Deus Deus nos tornou humano para que o ser humano se elevasse a Deus a fase do esturmundrango ou seja da época da juventude em Estrasburgo de certa forma fragmentou no momento em que o poeta aceitou funções administrativas na corte de Weimar dando início ao período de Weimar nessa fase ele assumiu assuntos ministeriais e burocráticos e o poeta escreveu peças teatrais e poemas como por exemplo o triunfo da sensibilidade de 1778 que ironiza a disseminação de jardins construídos nos moldes ingleses nos territórios da Alemanha o prólogo do quarto ato do personagem Ascalafus ou seja o jardineiro da corte do inferno ironiza as insistências de uma leide clara evidência a sociedade inglesa para que Plutão o deus dos mortos e da riqueza tornasse o mundo inferior no imenso parque a semelhança dos campos elíseos da corte celestial o sarcasmo do jardineiro concentra-se particularmente nos materiais escolhidos para decorar o inferno a moda inglesa madeira rústica para as pontes e rocha para as grutas em vez de pedras preciosas e outros minérios relativos ao luxo e abundantes no inferno a ironia ainda aparece sutilmente na primeira parte da obra de 1808 809 perdão as afinidades eletivas quando o personagem Edward propõe um sarau com descrição dos parques ingleses eu cito primeiro vamos questionar o assunto em forma de brincadeira mais tarde levá-los a sério levá-lo a sério em Weimar ocupando um alto cargo de assuntos de mineralogia Goethe se interessa por temas de geologia sobretudo os debates em torno da origem da terra liderados pelos grupos de cientistas partidários ou ao netunismo ou ao plutonismo ele seguia as teorias dos netunistas que concebiam o princípio originário da terra a partir da sedimentação de um oceano prístino o plutonismo ao contrário e tendo Alexander von Humboldt um de seus seguidores apregoava as leis orogênicas segundo as forças vulcânicas do interior da terra quem tiver interesse por essa conversão da ciência em assuntos poéticos ou seja temas de geologia de geologia de climatologia de meteorologia até mesmo de botânica e também desses debates correlatos como esse debate entre os netunistas e plutonistas eu recomendo a leitura das cenas do segundo fausto noite de Valpojas clássica e a alta região montanhosa a alta região montanhosa é um diálogo muito divertido entre Mefisto e Fausto Mefisto o plutonista aquele que defende a teoria da origem da terra a partir das forças vulcânicas e Fausto como sendo o netunista que acreditava na origem da terra a partir da sedimentação da água a mineralogia de fato ela foi essencial por duas razões ao poeta como ele assevera nas conversas inúmeras conversas com Ecma por exemplo a de primeiro de fevereiro de 1827 eu cito assim a mineralogia me interessou em um duplo sentido em primeiro lugar por sua grande utilidade prática e para além disso pela possibilidade de por meio dela encontrar uma documentação a respeito da formação do mundo primevo Goethe é bom fazer um parênteses Goethe ele estava muito interessado nas questões nos assuntos originais nos fenômenos originais como ele chamava a planta original o mundo original a rocha original então essa pesquisa essa pesquisa científica em diversos campos de saber da ciência estava basicamente concentrada nessa procura desses fenômenos originais e na teoria das cores que ele publica em 1810 esse fenômeno original seria a deflagração propriamente dita da luz em conformidade em associação com a sua outro polo seu polo oposto que é a sombra a escuridão e como método de investigação geológica Goethe elaborou desenhos de paisagem pois para ele ciência a ciência não deve prescindir a arte mas conciliá-las no estudo da natureza isso é sintomático por exemplo nos desenhos escritos que acompanham o seu diário eu cito eu cito eu trouxe para vocês essa imagem que é Karmelbühl é um monte junto ao Eger onde ele escreve sobre esse monte em suas prospecções geológicas que ele fez esse monte em 1808 ele fala ele disse uma estrada em Fradesimbad me permite visitar com frequência o problemático monte Karmelbühl junto ao Eger recolho seus produtos observo com cuidado e descrevo o descrevo e o ilustro em 1784 os editores de Goethe publicam seu ensaio sobre o granito destinado a esclarecer assuntos científicos de maneira poética o granito seria como a planta original o fenômeno original a luz a luz original seria o fenômeno do qual derivam as altimetrias dos Alpes as altitudes dos Andes e também os lugares baixos da Sicília na viagem à Itália realizada anonimamente embora reconhecida em certas ocasiões como o autor do Werther Goethe deixa para trás os assuntos burocráticos da corte de Weimar para se dedicar integralmente ao estudo da natureza e da arte na Magna Grécia transforma vulcões nuvens o arco-íris o mar o firmamento e as plantas em instrumentos de captação da vida da natureza essas configurações vivas que ele falou anteriormente nesse sentido me parece oportuno agora comentar brevemente de uma forma muito epidérmica alguns pontos desse gran tour de Goethe que ele faz serão exposições muito breves porque eu acredito que o tratamento propriamente metodológico e empírico dessa viagem mereça um curso um curso autônomo Goethe realizou a viagem a viagem à Itália entre 3 de setembro de 1786 e 18 de junho de 1788 tendo-a publicado na forma de um relato autobiográfico quase 30 anos depois entre 1816 e 1817 a partir de seu diário e de suas cartas a distância entre a realização efetiva da viagem e a edição é decisiva para a compreensão desse gênero no trabalho do poeta deve-se tomá-la não simplesmente como uma descrição da realidade ou como reminiscência uma nostalgia de um tempo perdido mas como elaboração ou reelaboração de vivências um tema muito caro para o poeta uma obra ao mesmo tempo ficcional e autobiográfica embora se aproxime do gênero da biografia o tipo de experiência remete para vários questionamentos teóricos e estéticos a experiência de viagem apresenta um amplo leque de interesses os assuntos e os objetos e sua atenção orbitam em torno da arquitetura da escultura da pintura da paisagem dos hábitos dos povos e até da botânica da geologia e da mineralogia em termos sistemáticos nós podemos fracionar esses campos desculpa esses campos em três três categorias que estão interligadas entre si que seriam a arte a natureza e a sociedade conforme o próprio poeta relembrando anos mais tarde em seus estudos sobre mineralogia Goethe disse no decurso de dois anos eu observei coletei pensei procurando continuamente desenvolver cada uma de minhas faculdades aprendi a reconhecer até um certo grau como proceder como procedeu a favorecida na ação grega para desenvolver a suprema arte em seus próprios círculos nacionais de modo que pude ter a esperança de aprender a ver aos poucos o todo e preparar assim para mim um deleite artístico puro destituído de preconceito além disso eu também acreditei que havia percebido como a natureza procede em suas leis para produzir configurações vivas como modelo para tudo o que é artístico a terceira coisa que me ocupou foram os costumes dos povos com os quais aprendi como um terceiro elemento emerge do encontro da necessidade e da arbitrariedade do impulsionamento e da vontade do movimento e da resistência e que não é nem arte nem natureza mas ambas ao mesmo tempo necessárias e acidentais intencionais e cegas natureza sociedade e arte são os três assuntos que ocuparam Goethe na Itália e que precisamos de certa forma de maneira muito epidérmica esclarecer os seus nexos o vínculo entre elas essas categorias já aparece na narrativa de Goethe antes dele se deparar com os objetos da antiguidade esse momento prévio revela uma passagem significativa da estética Goetheana relativa a compensação dos sentimentos com a objetividade do mundo que se deflagra diante de si enquanto o jovem poeta criava seus poemas peças teatrais e romances primando pelo gênio criativo conforme a estética do movimento Sturmundrank a viagem possibilitou uma mudança de direção ou seja o desejo de ver os objetos com os olhos imprimidos no espírito ou seja o movimento estético de Goethe essa metodologia ela muda da juventude ela sai do gênio criativo do espírito propriamente dos sentimentos da subjetividade para o exterior agora com a viagem em Itália ele ocorre esse movimento oposto os objetos o mundo sensível o mundo empírico passa a interferir diretamente na própria subjetividade no espírito do poeta a formação de Goethe se dava sobretudo pelo olhar em poesividade verdade a visão aparece como sentido supremo no qual ele melhor aprendia o significado dos objetos naturais e artísticos envolvidos na crítica feita ao manual as belas artes de Sulzer conjectura-se que o objeto visto ou a imagem formulada no espaço ocular converte-se em fundamento autêntico de entendimento e conhecimento ao explicar a Chile o propósito da redação da doutrina das cores Goethe acentua a contemplação da natureza como experiência interativa entre a objetividade das formas e a subjetividade do sujeito que contempla na realidade dizia ele descortinava-se o mundo do olho que se consome pelas formas e cores o exercício visual é o que faz compreender a essência da natureza e seus vínculos com a arte como ele certifica feliz numa carta escrita a Herder em 10 de novembro de 1786 ele escreveu viva aqui uma claridade e paz que há muito tempo não sentia ao me exercitar na visão das coisas como elas são compreendendo-as por meio da observação meu firme propósito de trazer a luz aos olhos meu completo abandono de toda pretensão retorna fazendo-me extremamente feliz e bem-aventurado o olho só se torna luz quando manifesta sua função produtiva capaz de entender os fenômenos e sua exatidão morfológica não distorcida por desejos e pretensões governadas pelos meandros da subjetividade excessiva a partir da visão o homem seria capaz de entender a natureza fixando-a em aparências literárias e pictóricas como ele exprime ao sair de Brenna em direção a Verona eu cito os dias são bem longos nada me perturba a reflexão e a visão da paisagem à minha volta não desaloja em mim o senso poético bem ao contrário acompanhada do movimento e do ar livre ela o suscita com tanto maior rapidez fim da citação a surpresa da novidade surgia frequentemente em cada lugar vivenciado sobretudo na arcádia idealizada onde ocorreria o renascimento do poeta foi em Roma onde ele transformou ele se transformou intimamente até a medula de fato a paisagem e seu efeito sobre os sentidos ou seja do exterior para o interior exerceram 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 papel decisivo para a formação do olhar de Goethe a definição de paisagem recorrente na viagem se circunscreve no universo da pintura como um quadro da natureza no décimo livro de poesia e verdade Goethe relata seu encantamento com as paisagens da região renana quando se lhe apresentavam como quadros pintados a céu aberto eram como queimolduradas num recorte de vegetação não se podia imaginar vistas mais deslumbrantes de certa forma várias foram as ocasiões nas quais o viajante relacionou a paisagem a pintura e ao quadro mesmo sendo recortado pelo olhar por exemplo o polvado de Stathamhof cupunha em belo quadro as montanhas a oeste e ao norte de Pado e Vicenza completam magnificamente o quadro os desenhos de paisagem feitos por Goethe durante o itinerário procuraram representar aquelas três categorias antes mencionadas isto é a natureza o homem em suas relações e a arte eu gostaria de listar para vocês algumas dessas paisagens algumas delas inclusive foram desenhadas com a ajuda do seu mestre Philip Hockert a primeira da Nube Hagensburg é um desenho feito a lápis onde antes de chegar na Itália o arco do triunfo de 1817 a Villa Medici a partir da escadaria da Praça de Espanha e essa no parque desenho produzido junto com Hockert está claro aqui nessa imagem a mão de Hockert que auxiliou esse desenho esse desenho de Goethe e aqui nós temos a paisagem litorânea próxima a Nápoles Lago Albano com Castelo Gandolfo ao fundo e Bahia iluminada com uma lua cheia o encontro com o paisagista Philip Hockert em Frascate trouxe novas luzes a Goethe sobre a técnica de pintura de paisagem os quadros de Hockert evocam idealmente a Arcádia vivenciada pelo poeta e representada prodigamente nas pinturas de Claude Lohan nós temos por exemplo trouxe para vocês essas duas imagens de Hockert são duas paisagens dele a primeira paisagem de Teana em Caserta e a segunda paisagem italiana na Itália os pintores tinham a possibilidade de estudar o efeito da luz dos vapores atmosféricos e das cores da paisagem a fim de se aproximarem das obras daquele mestre do século XVII devido a experiência de Goethe com a paisagem italiana e com os objetos que a formam ele compreendeu o significado das composições de Lohan eu cito o fenômeno natural porém dificilmente achentaria noutra parte a beleza que apresenta aqui da terra brotam agora flores que eu ainda não conhecia as amendoeiras florescem compondo uma nova e etera aparição por entre os carvalhos verdes escuros o céu é como o tafetazo claro iluminado pelo sol a endisiocrasia idiosincrasia dessas paisagens se encontra como ele disse apenas nas pinturas e desenhos de Claude a arte de Claude Lohan deixa de ser uma mera teoria artística ou reminiscência de desenhos observados em tempos idos para se tornar parte da formação do poeta e uma vivência real não passageira mas estimada por toda a vida e influente nas imagens poéticas e seus ulteriores poemas e romances a paisagem da Itália estimula novas percepções cromáticas que se tornarão fundamentais as conjecturas sobre a origem e a formação das cores que estão postuladas na obra A Doutrina das Cores de 1810 os vapores atmosféricos e a luz que irradiavam no solo clássico transformaram a paisagem contemplada em verdadeira pintura impressões reiteradas a amiga Charlotte von Stein é uma carta enviada em 10 em 24 de novembro de 1787 Goethe escreve o mais bonito o mais bonito nelas é que as cores vivas atenuadas a uma pequena distância pelos tons do céu é que os contrastes entre os tons frios e quentes sejam tão visíveis as sombras azul claras contrastam de um modo extremamente atraente com os verdes iluminados amarelos vermelhos e marrons indo depois se dissolver na vaporosa distância azulada e ao mesmo tempo brilho e harmonia uma gradação de tons no todo da qual os habitantes do norte não conseguem ter uma ideia mas mesmo com o empenho e estudos dedicados a pinturas de paisagem Goethe abdicou decidiu abdicar das artes figurativas sem contudo deixar de desenhar ao longo de sua vida como revelam as 22 pinturas feitas em 1810 durante durante várias viagens que ele fez na própria Alemanha e dentre as quais eu gostaria de ilustrar duas dessas imagens que eu gosto em particular uma é a paisagem em Fortaleza de Verdum que foi iluminada conforme as suas ideias que seriam esboçadas na doutrina das cores a gente percebe o fundo o horizonte azulado a grama ela não é verde como se aparenta na natureza mas ela procura as tonalidades propriamente que são reverberadas no olho do observador na percepção daquele que contempla a paisagem e a segunda e a monte em Billion de 1806 ele considerou sua inclinação para a pintura um erro e os anos de formação na Itália mostraram-lhe a falta de disposição para o gênero em outra conversa com Eckerman ele diria que a Itália destruiu o prazer que ele sentia que eu sentia com tal prática uma visão mais ampla tomou seu lugar mas aquela capacidade originária do amor se perdeu o poema intitulado amor como pintor de paisagem escrito na sua segunda temporada em Roma talvez denote simultaneamente a renúncia do pintor do pintor e a afirmação do poeta a segunda estrofe é simbólica ao lado de um pintor sentado no cume de uma montanha posiciona-se um menino que pergunta caro amigo como pôde você se deixar olhar fixamente para a tela em branco você perdeu para sempre toda a vontade de pintar e formar contudo a formação da Itália possibilitou a emergência da frase classicista de Goethe a partir de então ele acentuou o tema o objeto na arte como sendo primordial para o seu método de compreender a natureza e a arte ou seja o objeto artístico coloca-se acima da reflexão mera e excessivamente subjetiva daí decorre a crítica do poeta aos jovens artistas românticos que privilegiavam as paixões em detrimento da ocorrência material física da natureza e da arte isto é sintomático numa conversa numa outra conversa com Eckermann na qual ele comenta lembrei-me de como Goethe discutia longamente com Maia a respeito dos objetos das artes plásticas o que é mais importante do que os objetos o que é toda a teoria da arte sem eles se os objetos não valem nada todo o talento é desperdiçado e justamente por faltarem objetos dignos aos artistas modernos leis-se românticos que toda a arte de nosso tempo deixa tanto a desejar no artigo intitulado arquitetura de 1795 a questão do objeto no caso arquitetônico retoma matizado em três categorias que são o imediato o elevado e o supremo é interessante notar que essas três instâncias sintonizam-se com aquelas postuladas por Vitruvios Vermitas Utilitas e Venustas Goethe ele tem uma proximidade maior com Vitruvios especialmente quando ele vai para sua viagem ele adquire a obra de Paládio uma das obras de Paládio a partir de então ele começa a ler com afim com a obra de Paládio e ele adquire uma obra de Vitruvios e também passa a estudar Vitruvios e eu acredito dentro da minha leitura que essas três categorias o imediato elevado supremo se aproximam bem daquelas três categorias postuladas pelo clássico da antiguidade eu quero dizer que o imediato se refere ao necessário alcançado segundo a normativa do trabalho sobre a natureza transformações visíveis daquilo que é natural sem contudo alcançar o status de arte mas se o imediato assumir a variedade o objeto torna-se útil ou elevado pois sua criação abandona a mecanicidade primária entregando-se à subjetividade a arquitetura se revela como arte suprema no momento em que reproduz objetos sensíveis harmoniosos sem negar as outras finalidades é essa tríade que profere à arquitetura sua originalidade se cotejada com as outras artes visuais como a pintura e a escultura as três dimensões do texto arquitetura assemelham-se às categorias imitação simples da natureza maneira e estilo clarificadas em outro ensaio de Goethe de 1789 aparecem ainda na biografia do Philip Hackett escrita em 1811 a imitação refere-se ao ato de reproduzir objetos facilmente aprendidos na natureza a captura envolve sobretudo uma escolha uma racionalização a qual constitui na determinação inicial de beleza Goethe escreve uma pessoa que imita rosas logo saberá reconhecer e distinguir as mais belas e frescas rosas e selecioná-las dentre as muitas que lhe oferece o verão é nesse estágio na imitação o artista está habituado à superficialidade do objeto eleito e que se quer simular a maneira comunica a maneira por seu turno circunscreve uma leitura própria do artista sem abandonar completamente a imitação porém tornando-a parte de sua reflexão ele inventa o modo de conceber a arte ele relaciona esse modo ao espírito daquele que fala se exprime e se designa imediatamente o que torna maneira uma categoria preferencialmente subjetiva dado que o artista eu cito irá aprender as aparições do mundo com mais reflexão ou mais leveza irá produzi-las mais sólidas ou mais fugazes a subjetividade seria a ponte ao unir imitação ao estilo sem a qual o objeto de arte não adquiriria originalidade no entanto o artista se equivoca ao se integrar entregar exclusivamente a maneira fechar-se nos sentimentos torna o objeto artístico insignificante e vazio essa é a opinião de Goethe ele criticou severamente os jovens poetas e pintores nomeados românticos cujos trabalhos tendiam ao sentimentalismo desregrado em vez de compensá-los com a objetividade dos fenômenos que o cercam o maneirismo se transformou ele disse na doença universal somente a objetividade poderia curar os artistas hipnotizados pelo sentimentalismo o estilo refere-se ao estudo atento e profundo dos objetos mesmos a conhecer mais exatamente as propriedades das coisas e o modo de como subsistem a essência do objeto dos objetos de arte acentua-se no estilo justamente por compensar forma e conteúdo parecer e ser sua determinação na arquitetura e aqui se pode estender para as demais artes não repousaria unicamente na imitação muito menos na prática obscura conduzida nos meandros do maneirismo mas na sintonia entre emoção e matéria a arquitetura não deve dispensar seu caráter estrutural nem a sensibilidade daquele que elabora o projeto do edifício senão compensá-los conciliá-los agora sem me alongar muito porque eu tenho lançado muitos holofotes sobre Goethe eu gostaria de comentar um pouco sobre Carl Gustav Carus e suas percepções seus conceitos de natureza e pintura de paisagem e paisagem eu volto para o primeiro slide da estrutura da apresentação onde inicialmente eu trato um pouco brevemente de uma biografia de Carus e sobre algumas considerações sobre o seu opúsculo carta sobre pintura de paisagem por fim eu gostaria de tratar um pouco sobre o neologismo que o Carus criou que é Erdleben Bildkunst ou seja literalmente a arte de representar a vida da terra porque para ele o termo Landschaft paisagem era insuficiente para expor para dar a verdadeira destinação poética e sensível e científica da aparência da paisagem como sendo um objeto utilizado propriamente utilizado pelos cientistas e também para os pintores Carlos Gustav Carus ele nasce em 3 de janeiro de 1789 na cidade de Leipzig seu pai era filho de Auguste Gottlob Carus de família de comerciantes dedicados à tinturaria e sua mãe Cristiana Elizabeth Carus como solteira e éga a fim de receber uma melhor educação o pai de Carus decidiu enviá-lo para a casa dos avós maternos aos 6 anos de idade e ali ele recebeu até os 12 anos aulas domiciliares e passou a admirar seu tio Daniel Yeager naturalista que havia estudado química na França durante os efervescentes anos de revolução francesa a paixão pela química e ciências humanas foi o legado do tio em 1804 Carus inicia a educação universitária botânica foi sua primeira opção assim como Rousseau ele apreciava herborizar plantas desconhecidas depois de um tempo se matriculou em zoologia química e física mais tarde em 1809 concluiu curso de medicina por um tempo exerceu a docência na universidade de Leipzig e a medicina no hospital Saint Jacob nesse período há uma rica produção científica como por exemplo o artigo premiado para eleições sobre uma parte da anatomia comparada em 1811 ele iniciou o curso de filosofia tendo aulas com Friedrich Wilhelm Josef Schelling e aos 28 anos mudou-se para Dresden onde fez parte de um grupo de pintores de paisagens junto com Caspar David Friedrich e Philipp Otto Hunger eram as figuras de proa desse grupo de jovens artistas é dessa época em Dresden e sob o incentivo de Caspar David Friedrich que Carus pintou uma série de paisagens que são hoje expostas no Museu Albertino de Dresden na Alte Nacional Galerie em Berlim uma dessas pinturas Tannewald ou seja Floresta de Pinheiros impressionou o já Septuagenário Goethe e também seu amigo Johann Einrich Maia e a pedido do poeta Maia escreveu uma resenha publicada na revista sobre arte e antiguidade na qual comparou essa pintura Tannewald a outra as obras do pintor de paisagem holandês Ruzdael Maia resenhou a outra pintura mostra uma área de floresta abandonada de semente povoada de pinheiros com um rinhaço atravessando as pedras luz moderada com o céu muito nublado o verde escuro da floresta o solo puro e busgoso e a água clara lembram as pinturas de Ruzdael cujo espírito ninguém poderia entender facilmente a pintura atraía por seu caráter e significado Carus e Friedrich pretenderam de certa forma dar novo significado à pintura de paisagem deslocando da simples mimese dos fenômenos aparentes da natureza legível na interpretação de Maia sobre Tannewald por introduzir um caráter uma nova visão de mundo no processo pictórico o romantismo de ambos notabiliza a idealização da natureza sem negar a percepção objetiva dos fenômenos naturais no lugar da autonomia incondicional do eu do homem clássico e reinvocado no classicismo ocorre a consciência universalmente abrangente do infinito do sublime que inclui o eu submetido ou perdido nos desígnios da natureza a conhecidíssima pintura de Friedrich monge a beira-mar representa bem esse reposicionamento do homem diante do mundo essa diluição do eu do ego diante de uma paisagem sublime essa pintura inclusive o monge a beira-mar se viu de modelo para a pintura noite em Hygge de Carus mas não apenas Tannewald aquela pintura de paisagem aquela paisagem elogiada por Maia e Goethe assumiu também como modelo pictórico outro quadro de Friedrich o caçador na floresta que foi editado entre 1813 e 1814 na perspectiva do romantismo a ideia de dissolução do ego na natureza é fundamental tanto para as composições do Carus jovem Carus e Friedrich assim como para a redação dos primeiros das cinco primeiras cartas do opúsculo cartas sobre pintura de paisagem escrito entre 1815 de 1815 a 1824 o cartas sobre pinturas de paisagem estabelece via teoria história e filosofia da arte uma conexão profunda e apaixonada entre o entendimento da natureza e as artes figurativas o trabalho recebeu ótimas críticas dos poetas pintores e cientistas contemporâneos a Carus Goethe por exemplo escreveu com entusiasmo o prefácio da primeira edição e percebeu que o discurso das cartas ressalta o esclarecimento da natureza e sua vertente sensível pintura de paisagem e disse quão profundamente você compreende a forma orgânica com que precisão a nitidez a caracteriza com semelhante objetividade ao mesmo tempo você se mostra versado em algo que parece pertencer somente ao terreno do subjetivo e Alexander for Humboldt ainda no que concerne aos elogios da obra de Carus Alexander for Humboldt reconheceu em Cosmos que devia a Carus a melhor definição de natureza a escrita foi iniciada após a morte do filho de Carus Ernst Albertus ele celebrou a memória do filho nomeando o suposto remetente Albertus e o destinatário de Ernst durante o período da redação o entendimento de Carus sobre a paisagem mudou consideravelmente afinal ao longo de nove anos a consciência de um pessoal altera pois como ele comenta na primeira carta descobrimos que algumas das flores do nosso intelecto murcharam no ramo enquanto uma nova flora explodiu precisamente na direção aposta e as cartas não havia essa mudança de direcionamento começam com um ponto de vista que se assemelha muito ao de Friedrich alcançando a ideia de paisagem como sendo uma percepção uma estima dessa dissolução do eu e chegando a perceber a paisagem na qual ciência e arte se combinam para representar essa totalidade essa visão holística e visão holística do mundo a obra pode ser dividida em dois grupos o primeiro grupo as cartas de um ao número cinco elas descrevem a natureza em termos poéticos religiosos e místicos onde a dissolução do eu torna-se metáfora da representação humana na paisagem essas epístolas são de fato um panegírico a maneira de Friedrich interpretar a natureza caros assim se distancia nessas primeiras cartas do pensamento guetiano na medida em que o poeta acreditava que a pintura de paisagem deveria reproduzir os objetos naturais os fenômenos particulares como aparecem a visão mas conjugando-as não de maneiras exageradas com o sentimento e não cabendo ao pintor expressar unicamente a subjetividade mas unificar no todo a empiria com as emoções Friedrich ao contrário impõe um certo estado de ânimo que desafiava as preceptivas da pintura de princípios do século XIX as últimas cartas ao contrário das primeiras indicam a positiva interação entre ciência e sensibilidade aproximando-se da heurística viva de Goethe e com os estudos da natureza de Humboldt fica claro nessas últimas cartas que caros está cada vez mais voltado à objetividade semelhante a Goethe em seu ensaio sobre imitação simples da natureza maneira e estilo seria uma das tarefas do artista aprender os objetos tangíveis e visíveis da natureza é nessa fase nessa segunda fase nessa nova fase de caros ao invés de reputar a paisagem como aparência exclusiva do sentimento o caros médico pintor e médico ou seja pintor escritor e médico relaciona a paisagem à vida ou como ele chamou a paisagem seria a representação artística da vida da terra a terceira carta é especialmente importante a explanação da categoria estímul tópico central da estética do romantismo é conhecida a dificuldade das línguas latinas de traduzir o verbete estímul que deriva do verbo alemão stimem dado seu significado coloquial atual eu percebi isso nessa fase que eu vi na Alemanha o significado coloquial contemporâneo que a sociedade alemã dá a essa essa palavra estímul tudo ambiência atmosfera estado de ânimo tudo era estímulo para tudo é estímulo para os alemães atuais e de acordo com Simmel o vocábulo leva em consideração os aspectos objetivos e subjetivos que o transformam em uma disposição uma atmosfera um caráter o estado de ânimo de um todo a interpretação simeliana se ajusta às ponderações de Humboldt o naturalista prussiano reconheceu que as vistas da natureza ou seja os quadros da natureza eram fisionomias de caráter peculiar reconhecíveis na conformação do clima na altitude das montanhas nos vapores atmosféricos na obscuridade das florestas em conjunção com a vida humana mas por um lado a noção mas a noção de estímulo landschaft ela não é nova nem para Goethe nem para Carus e nem para Friedrich ela foi desenvolvida as minhas pesquisas elas encontraram na obra do filósofo Christian K. Lorenz Richfeld já a descrição literal dessa categoria estímulo landschaft em sua obra de cinco volumes Teoria da Arte do Jardim a qual propunha a descrição de diferentes carácteres da paisagem Richfeld aproveita para designar o efeito da observação da natureza nas emoções e no entendimento humanos como sendo uma stimulantschaft ele disse a pintura encontra na natureza um estoque inesgotável de material com a qual aprimora o espírito dos homens e o paisagista tem muitas maneiras úteis de nos agradar acima de tudo quando ele lista os poderes superiores de sua arte para combinar assuntos morais e apaixonados com cenas da natureza as pinturas de caros da fase de Dresden são pródigas em expor o estado de ânimo o estado de ânimo essa estímulo essa afinidade entre o ambiente a atmosfera e as emoções do sujeito representado eu trouxe para vocês dois exemplos que para mim são peculiares exemplares com relação a essa representação da stimulantschaft primeira a paisagem da primavera de 1823 e a segunda a mulher no terraço pintada em 1824 como antes eu comentei as cinco últimas cartas do opúsculo carta sobre pintura de paisagem se aproximam das reflexões de Goethe com respeito ao entendimento da natureza e da paisagem sem contudo abandonar determinadas considerações de Friedrich existe nessas últimas cartas uma exaltação oculta da estética de Friedrich posicionada como a redenção da mesmice e da insignificância que assombrou a pintura da Alemanha no início do 800 ele dirá sobre seu amigo Friedrich com uma mente profunda e vigorosa com uma originalidade total mudou a banalidade e o tédio da paisagem assumindo uma tendência poética radiante e distintiva e numa carta a outro amigo Johann Gottlob Regis Carlos dirá nosso tempo reclama de falta de caráter e ainda onde o caráter era encontrado apenas até certo ponto tenta suprimi-lo a arte de Friedrich estava deliberadamente em contraste com a pintura de salão da corte que como ele estabeleceu era incapaz de cobrir tanto suas pobres partes nuas quanto sua nudez intelectual na sétima carta Carlos se incomoda com o termo Landschaft Landscape em inglês e paisagem em português Landschaft se tornou uma expressão inapropriada para ele para expor para exprimir a alma da natureza ele disse muito pouco do ideal que o aqui queria elaborar situa-se nessa palavra paisagem Landschaft o aspecto semântico de paisagem mantém para ele uma espécie de mecanicidade que submete a natureza ao estritamente empírico não se trata de favorecer o subjetivo em relação ao mundo das aparências mas de reconciliá-lo como substância da paisagem Edleben Bildkunst foi um neologismo cunhado por Carlos para apresentar os fenômenos vivos da natureza por meio da arte a tradução para o português a arte de representar a vida da terra insere aspectos físicos e metafísicos em sua semântica há uma aparência e portanto uma totalidade orgânica sistêmica comprometida em expor ao sujeito a vida da terra isto é a natureza considerada em sua visão holística o termo expressa uma unidade que assume a força da criação permitindo a leitura dos fenômenos particulares dos fenômenos particulares não como frações ilhadas mas como um todo interdependente de acordo com a leitura inicial de Jovem Götter sobre a natureza a Edleben Bildkunst é essencialmente dual por um lado alude a paisagem como um recorte do mundo observado representado em pintura contudo o olho do artista deve ser capaz de perceber as maravilhas da natureza e sua mão rápida deve desenhar a vida em sua multiplicidade aparente por conseguinte na oitava carta o autor incentivou a introdução de elementos científicos na pintura uma vez que eu cito como está no slide é uma verdade estranha que as atuais aulas de pintura ignoram totalmente a necessidade de componentes científicos porque em outros ramos das artes plásticas a ciência foi aceita como indispensável então com esse comentário anuncia-se nitidamente o caros cientista e médico mas não só ele expõe esse caros que recebe positivamente as teorias de Goethe e Humboldt e de Humboldt caros utilizou o conceito de fisionomia da natureza seu caráter individual que seria a representação ou a apresentação exterior da força vital da natureza nos termos do naturalista prussiano e com esse comentário eu finalizo uma exposição ele disse tudo que dá paisagem tudo que dá a paisagem seu caráter individual o contorno das mutâneas que limitam o horizonte distante a obscuridade dos bosques de pinheiros a torrente que escapa do centro das selvas e cai com o estrondo entre as rochas suspensas cada uma dessas coisas existiu todo o tempo numa misteriosa relação com a vida interior da natureza muito obrigado muito obrigado Esdras realmente temos um amplo um amplo campo de questões a serem desenvolvidas realmente eu passo a palavra para o Zancarlo e para o Fábio para que eles possam introduzir um pouco a discussão a partir também de outros pontos de vista que estão presentes nas pesquisas de cada um deles depois a gente vai fechar com outras perguntas do público e vamos tentar encerrarmos a partir das suas considerações também Obrigada Esdras esperamos as perguntas também os comentários no chat já tem alguns de Fábio Bueno Romero Filho a gente vai como disse o Luciano passamos ao Fábio e ao Giancarlo e ficamos aqui atentos aos comentários de vocês no chat muito obrigada Esdras foi lindíssima De nada Renata Obrigado a vocês Obrigado Luciano e Renata Sim Obrigado Renata Luciano muito obrigado Esdras por essa palestra por essa conferência tão bonita se eu puder fazer só alguns comentários introduzindo a sua conferência transferindo um pouco algumas questões para o contexto brasileiro do século XIX especialmente em relação à pintura de paisagem que parece que o legado intelectual dessas personalidades cujas obras você apresentou muito bem aqui é também fundamental ao desenvolvimento da pintura de paisagem no Brasil mas também a construção de uma visualidade da paisagem sobre o Brasil no século XIX isso seja pela presença de artistas viajantes germanofônicos no Brasil tais quais Johan Moritz Rogendaz ou o Fonkspix o Fonmárcius o Tom Mazen ou ainda seja pela influência também que as ideias ou as redes políticas de uma personalidade como o Humboldt teve para a própria criação da Academia Imperial de Belas Artes a gente sabe bem ou pelo menos acredita que o Humboldt teve um papel importante na indicação do Le Breton para a formação de um plano que viria a criar a academia que seria a dupla escola de artes e ofícios mas que acabou se tornando a Academia Imperial de Belas Artes depois da vinda da missão artística francesa ao Brasil no começo do século XIX e claro depois também a influência das ideias do Humboldt sobre a discussão em relação à formação da visualidade da pintura de paisagem ao mesmo tempo conectada à expressão artística mas também à sua utilidade científica no país e é curioso porque no Brasil a discussão em torno da importância da pintura de paisagem nesse contexto parece até mesmo tomar a dianteira em comparação com a discussão sobre a pintura de história a cadeira de paisagem da Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro é justamente uma das primeiras cadeiras criadas no mundo concorrendo apenas com as cadeiras de paisagem criadas nas academias de arte alemãs então que aí já tem um paralelismo interessante me parece queria só fazer de repente uma introdução a algumas questões que estão presentes no texto importante do então diretor da Academia Imperial de Belas Artes o Manuel Araújo de Porto Alegre que eu acho que faz uma conexão importante com as questões que o Wesley expôs a partir dos escritos do Goethe do Carlos e do Humboldt que é um texto que o Porto Alegre escreve em 1855 quando acaba de assumir um pouco tempo depois a direção da Academia é um programa de ensino para a cadeira de pintura de paisagem que ele envia ao professor que é um alemão migrado ao Brasil do jovem o Augusto Miller contendo sugestões para o melhoramento do ensino da paisagem na instituição o texto então tem esse caráter projetivo propositivo aventando o futuro da paisagem do país e é bastante curioso também na medida em que faz uma conexão com o passado citando alguns artistas viajantes e residentes no país que se dedicaram à representação da paisagem ele cita por exemplo o Conde de Clarac autor de uma famosa aquarela intitulada Floresta Virgem do Brasil que hoje está no Louvre e que era muito apreciada justamente pelo Humboldt como o exemplar mais bem acabado da natureza tropical mas cita também o Porto Alegre cita também o Nicolas Antoine Tonnet que faz parte da Leve então da Missão Artística Francesa e o filho dele Félix Emile Tonnet que também seria havia sido diretor da Academia Imperial antes do Porto Alegre concomitantemente a cadeira que ele ocupa como regente a cadeira de pintura de paisagem então também é um pintor de paisagem quer dizer a paisagem está também no centro justamente da formação da academia da atuação das figuras que dirigem a academia enquanto enquanto artistas também existem alguns pontos nesse texto eu queria rapidamente passar depois abrir aqui para o João Carlos e tentar conectar um pouco também com as questões lésbicas esses são alguns pontos que vale a pena tratar rapidamente porque de algum modo eu acho que caracterizam a produção de paisagem no Brasil entre a primeira metade do século XIX e o início da segunda metade do século XIX quer dizer o primeiro desses pontos trata justamente da adequação no texto do Porto Alegre entre descrição e composição de uma paisagem assim dita brasileira a partir de uma justa medida entre o estudo direto e o estudo teórico da natureza para Porto Alegre uma paisagem uma pintura de paisagem não é de modo algum uma cópia de um pedaço da natureza uma captura da natureza mas uma síntese erudita visual que se baseia nos princípios do decoro e da verosimilhança e que caracterizam para retomar um termo do Carlos adequadamente caracterizam adequadamente a fisionomia de um determinado espaço natural representar a paisagem é digamos assim um meio termo entre o que o artista vê e o que o artista sabe daí retomando também a fala do Esdras em relação ao Carlos a importância do estudo da botânica da geologia da meteorologia no programa de ensino em Porto Alegre dado a Augusto Nile o estudante deveria aprender obrigatoriamente essas disciplinas como uma forma de conhecimento teórico que embasa justamente a atividade a prática pictórica entre então esse compromisso da experiência direta com a natureza e o conhecimento dos fenômenos em sua causa da natureza o que então permitiria justamente ao artista criar essa espécie como o Esther falou muito bem de Kleiner Welt um pequeno mundo que reflete um fragmento acho que o conceito de fragmento é muito importante também dentro dessa sensibilidade romântica um fragmento que não é um pedaço do mundo mas é quase como se fosse um simulacro fisionômico de um todo maior é curioso por exemplo que o Porto Alegre critica justamente a floresta virgem do Brasil do Clarac que o Humboldt adora falando que ela não é conforme ela não é verossímil porque o Clarac mistura vegetações que não deveriam estar juntas e ele próprio Porto Alegre em 1853 se vocês olharem na internet da Praxá ele próprio em 1853 faz um aquarela um desenho aquarela que ele intitula a Floresta Brasileira que é claramente me parece uma resposta justamente ao desígnio do que uma pintura de um pintor de paisagem trabalhando com aquarela também que é outra questão importante para ele com meios móveis para o artista viajante para o artista cientista adequar essa representação de um pequeno mundo de um fragmento que espelha de maneira adequada a natureza brasileira ou determinadas regiões da natureza brasileira considerando o tamanho continental do país O segundo ponto rapidamente o texto do Pedro Amé que me parece justamente um dos mais importantes nas discussões da paisagem na primeira metade do século XIX e que me parece estabelecer uma relação muito clara com a apresentação do Égeres é essa ideia sobretudo com a recepção e a aproximação de caros meu Deus você acabou de falar o artista com quem ele se aproxima de um branco Frederic vai lá Frederic Caspar David Frederic obrigado essa ideia de elevar pintura de história quer dizer que é algo interessantíssimo parece dentro da Academia Imperial de Belas Artes no Brasil que a pintura de paisagem não se opõe exatamente à pintura de história mas ela justamente se apresenta quase como se fosse um outro um segundo uma segunda manifestação da Academia dos desígnios e sobretudo a ideia que hoje também se filia ao desígnio da pintura de história a dificuldade me parece a insistência melhor dizendo no Brasil em torno da ideia de que a pintura de paisagem assim como a pintura de história tem um fim moral tem uma utilidade útil e que é moral quer dizer que se conecta me parece uma tradição da pintura humanista que a pintura deve instruir e deleitar o Humboldt fala muito disso a pintura instrui e deleita o Porto Alegre nesse texto também vai deixar claramente vai usar os termos justamente na pintura instrui e deleita então ela tem um fim didático pedagógico não está ligado a uma ideia da arte pela arte a pintura é por si mesma uma espécie de autonomia inútil da pintura e essa é uma postura me parece que de algum modo pelo menos para o contexto brasileiro sinaliza essa tendência de elevar a pintura de paisagem ao ranking de pintura histórica que por vezes as duas mesmo se confundem eu penso aqui a pintura que o o Luciano fala as pinturas que ele comentou sobre o Félix Emílio Toné a mãe d'água e a vista da mata reduzida da carvão são pinturas que portam esse aspecto político e ecológico muito claramente mas também eu não deixo de ver conexão de algum modo com o próprio legado da pintura de história como de uma figura do Vitor Meirelles em que a natureza está o tempo inteiro se afirmando aos feitos humanos desde a primeira missa no Brasil passando por Moema e terminando talvez como um grande epílogo na passagem do Maitá que para mim é uma das pinturas mais interessantes em relação ao que é pintura de história ou pintura de paisagem está no Museu Histórico Nacional hoje em dia ou passando até Antônio Parreiras que é um pintor de paisagem começa como pintor de paisagem termina como pintor de história mas que a paisagem sempre desempenha uma questão importante na obra dele quer dizer quase como essa dificuldade de fato da pintura de paisagem abandonar o aspecto moral talvez o Castanhito seja uma figura de fato que consiga transcender isso de uma maneira mais clara e por fim um ponto final gostaria de fazer que não deixe de excluir então o tema da utilidade da paisagem utilidade útil da imagem da pintura de paisagem toca o tema que o Asdras também tratou muito bem o tema da paisagem e sua conexão com a ciência no texto do Porto Alegre está muito claro justamente por compreender que o pintor ele fala o pintor de paisagem é o auxiliar poderoso do viajante do geógrafo naturalista ele cita essa utilidade da pintura de paisagem como uma espécie de conhecimento um auxiliar do conhecimento científico da realidade brasileira que de algum modo se concretiza realmente pela a gente entende pela indicação que ele faz do José dos Reis Carvalho para participar entre 1859 e 1861 se eu não me engano o senhor me corrija se estiver falando besteira para participar da comissão de exploração geológica do império dirigida pelo pelo Gonçalves Dias que é um grande o poeta do Gonçalves Dias que é um grande amigo também do Porto Alegre e que justamente quer dizer de algum modo o Reis Carvalho parece encarnar essa postura de artista viajante tendo aquarela e desenho com o seu caderninho na mão que acompanha uma exposição científica e estabelece esses pequenos fragmentos pequenas imagens que tem como finalidade sintetizar uma espécie de conhecimento em torno do território brasileiro de algum modo quero dizer que acho que nesses desígnios dessas questões que estão presentes nesse texto que me parece muito importante do Porto Alegre que é um problema de ensino não é exatamente uma publicação parece estar presente então algumas dessas questões que o Heisdras trata muito bem que vem desse universo de Randolfan do final do século XVIII início do século XIX não sei dos tais quais o fenômeno originário ou a fenômeno ou a Kleiner Welt ou justamente Herderleben Kunst ou a mesma ideia de quadra natureza anzisten nature anzisten quer dizer são questões que não estão sendo tratadas nesses termos no Brasil mas que me parecem atravessar porque é sem dúvida clara o conhecimento que figuras como Porto Alegre Frederic e Tomé tiveram desse legado germanofônico e da relação que eles tiveram também com presentes germanofônicas no Brasil passo para o João Carlos também a questão Oi obrigado Estras pela apresentação obrigado Fábio por colocar essas questões acho que por enquanto talvez seja mais indicado o Estras dar continuidade às suas colocações Fábio eu já estou separando algumas perguntas aqui que a que a Angela colocou e também a Miriam mas depois eu passo para o Estras está sem sem microfone agora me ouve agora sim agora sim todo esse universo brasileiro de pintura de paisagem para mim é muito muito novo como a minha pesquisa ela está muito centrada no universo no ambiente germânico por uma questão de escolha de heurística metodológica compreender a pintura de paisagem a paisagem dentro da literatura de Goethe dentro de seus desenhos e também como esses conceitos perpassam os conceitos goetianos perpassam para para Humboldt e também para Carlos então fico muito centrado então as suas considerações sobre o Porto Alegre a menor Aújo Porto Alegre sobre o Félix Toné também inclusive por um pintor de paisagens de costume de costumes que eu me debrucei por algum momento José dos Reis Carvalho então eu agradeço muito entender e saber que existiu essa circulação de conceitos propriamente desses autores germânicos dentro da criação da Academia de Belas Artes do Brasil para as conceituações para os entendimentos de paisagem de pintura de paisagem dessa relação que o artista tem para como a natureza brasileira e para como essa representação essa aparência essa fisionomia sensível que era transposta pelo olhar do pintor para para a tela inclusive as questões propriamente ecológicas as questões de literatura ecológica que o Luciano falou do início que teve aquele quadro da derrubada da Mata Atlântica que ela é central para compreender esse fenômeno de degradação de de destruição das nossas das nossas matas e que é um tema recorrente hoje na literatura na literatura dita ecológica foram considerações muito boas anotei todas as as suas considerações eu só gostaria de perguntar para ti esse texto do Porto Alegre ele está publicado Fábio ele está inserido no texto do Alfredo Calvão Manuel de Arugio Porto Alegre a sua influência sobre a Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro está no volume da revista do Instituto Histórico e Geográfico e Geográfico do revista do patrimônio do Instituto do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro do IPHAN em 1959 se não me engano está online esse texto mas se não tiver online eu tenho uma cópia e PDF eu posso te passar um texto muito importante foi muito bom lembrar dele é um texto realmente muito importante e eu acho que eu queria eu queria eu acho que acho que não vou deixar o Giancarlo eu tenho questões também a fazer eu queria que o Giancarlo direcionasse também as questões justamente porque eu estou vendo que eu vou dar a questão aqui para você e não vou tomar mais o tempo tá certo vou pegar a questão aqui da Ângela Rocha Rodrigues ela ela queria saber um pouco mais sobre a importância das reminiscências arqueológicas ruínas para a composição do conceito de paisagem na Alemanha ela cita que o Buti em viagem ao México fez algumas representações das ruínas que tinham lá e também o próprio Felipe Hackert quando ele foi para para Itália ele fez algumas registros da Pompeia e ela gostaria de saber especificamente sobre a Alemanha sobre as ruínas da Alemanha e a relevância delas para a composição da paisagem Novamente eu estou fazendo o microfone pronto com relação às ruínas propriamente da Alemanha eu vou me ater eu me atenho ao que Goethe fala em sua viagem à Itália e também propriamente das ruínas que se é que existiram para Goethe algumas das ruínas que ele merecesse consideração mais do que as ruínas da antiguidade clássica o Goethe quando ele aborda a ruína ele propriamente aborda a ruína numa questão de entendimento de Winkerman do entendimento de história da arte de como aquela ruína ela pode ela foi fundamental para o seu conceito de objeto da arte como os objetos da arte da antiguidade mesmo em estado de ruína o valor o valor dos estudos de Winkerman sobre a antiguidade clássica se perpassam propriamente nesses textos de Goethe é interessante notar que Goethe ele queria muito conhecer Winkerman ele escreve em Poesia e Verdade que ele queria muito conhecer um amigo de Winkerman em comum o levou até a fronteira com a Itália e chegando na fronteira da Itália ele soube do assassinato do Winkerman e ele ficou bastante triste então ele só tem essa relação de certa forma nostálgica dessa história da arte da antiguidade por oito médio de Winkerman com relação às ruínas da Alemanha no mar Goethe não se interessava no mar destaque para essas ruínas agora com relação ao Humboldt o Humboldt ele tem descrições a arqueologia estava nascente no século XIX estava se definindo no século XVIII no século XIX se definindo epistemologicamente então para o Humboldt a questão das ruínas de fato é mais presente como obra como um todo como uma unidade que perpassa toda a obra do que propriamente na de Goethe só mais uma coisa se não me engano na viagem a Itália ele fala muito das representações de ruínas se não me engano do Piranese eu acredito se não me engano então ele adquire ele tem contato com as obras do Piranese e ali ele parte até uma leitura também acredito um pouco mais do objeto da antiguidade das ruínas que ele se depara na viagem Posso adicionar uma questão a essa ou não? Claro Isso é muito me parece muito interessante eu penso muito tentando lembrar de um texto se não me engano do Charles Rosen escrito com Henri Zerner sobre o romantismo eu acho que tem um momento que ele fala justamente da relação entre essa ideia do fragmento essa obsessão romântica pelo fragmento e a relação disso justamente com a ideia de ruína como uma coisa quer dizer como a ruína também será que isso não tem uma relação também dentro do pensamento do Goethe e do Humboldt também com essa ideia do Kleiner quer dizer a ruína como esse pedaço de algo que resta que te permite justamente reconstruir pela imaginação ou pela por um método racional aquilo que não está mais lá eu penso por exemplo o Violet Lidoux em relação a reconstrução de igrejas góticas na França sobretudo Notre Dame Carcaçona e tal quase como se fosse um elemento natural quer dizer um dejeto da história humana que funciona quase como um contraponto a essa ideia de quadro da natureza do Humboldt será que não tem alguma sim como sendo uma expressão dessa totalidade que foi a antiguidade clássica propriamente então esse fragmento essas ruínas elas estão devem serem lindas também dentro de um contexto maior o Goethe estava preocupado com essa amplitude com essa totalidade da antiguidade e acredito que esses fragmentos como parte dessa natureza já que a arquitetura a arte também a arte e a natureza elas se unificam numa unidade epistemológica então de certa forma esse fragmento esse Kleinwelt também esse fragmento arqueológico é de fato fundamental para a compreensão de Goethe da antiguidade clássica agora ele não fala de ruínas na Alemanha de certa forma ele não não há um registro pelo menos eu desconheço desse registro na Alemanha embora tenha há ruínas na Alemanha na cidade de Trier há uma a porta a porta negra que é do período dos romanos se não me engano ele fala muito rapidamente dessa porta negra numa viagem que ele faz a Heidelberg mas ele não se aprofunda aquele objeto a pergunta da Angela me parece particularmente estimulante se a gente pensa naquele retrato que o feito do Goethe como viajante por Wilhelm Tischbein o Goethe na campanha romana que é um retrato famoso do Goethe durante a viagem na Itália você disse justamente que o diário da viagem é bem posterior mas aquele retrato é um retrato feito durante a viagem no final da viagem e ali Goethe está sentado em cima de uma ruína contemplando a paisagem eu tenho a impressão que ali tem uma chave de leitura muito interessante que se poderia até tentar utilizar para olhar a concepção do Goethe sobre a arquitetura porque a ruína ela faz parte da paisagem italiana ela faz parte da paisagem romana ela é aprendida pelo viajante como parte da paisagem isso é um retrato do Willem Tischbein em que justamente esse tema do fragmento da ruína reduzida a fragmento ela faz parte de uma paisagem ela faz parte daquela maneira de se aprender a paisagem coisa que não pode acontecer na Alemanha evidentemente mas o que acontece na Alemanha naquele testo fantastico que é o ensaio sobre a Catedral de Estrasburgo porque ele faz uma leitura naturalística da arquitetura gótica de uma forma completamente inovação em relação à teoria tradicional da arquitetura isto é ele cita a arquitetura da Catedral de Estrasburgo como sendo uma manifestação quase de forças da natureza que se manifestam dentro da paisagem urbana e louva a arquitetura exatamente pelo seu caráter funcional quer dizer se trata de uma abordagem extremamente inovadora em relação à questão da arquitetura que talvez possa surgir exatamente nesse jogo de espelhos entre ruína e ruína e paisagem bem lembrado Lucia muito bom tinha uma pergunta da professora Miriam que não foi enganada isso até para pegar o doente que você falou da Catedral de Estrasburgo a Miriam Salomão ela queria saber um pouco das afinidades que você citou também poderia ser relacionado com a ideia do bosque sagrado e a forma gótica que a gente fez com a Catedral de Estrasburgo sim sim o bosque a ideia de natureza da Catedral de Estrasburgo ela vem justamente da natureza dos países nórdicos a Catedral de Estrasburgo como sendo essa representação sensível essa aparência sensível daqueles bosques nórdicos tanto da Alemanha como da Inglaterra e de um certo momento inclusive os franceses acreditavam que a arquitetura gótica poderia ser também a representação da natureza da identidade natural e nacional da França o Goethe tomou esse fio condutor de sua leitura como sendo a arquitetura gótica como sendo representativa dessa nacionalidade que não se tinha na Alemanha de então porque a Alemanha de então estava completamente fragmentada de versos principados ele inclusive discute com Herder sobre qual seria a literatura tipicamente alemã qual seria a literatura que unificaria essas dificidades linguísticas que se reúnem nesse idioma que foi nessa terra chamada de Germânia então essa representação do bosque sagrado sim tem eu acredito que tem a ver com essa representação sensível da Catedral de Estrasburgo infelizmente nós temos que encaminharmos para o encerramento desse evento eu imagino que quase todos nós na verdade fomos muito estimulados a novas perguntas as novas considerações o Estras apresentou o universo da teoria da paisagem que na verdade merece um aprofundamento sobretudo em relação aos próprios estudos da arquitetura nós temos visto como essa consideração da paisagem é extremamente inovadora do ponto de vista da própria crítica da arquitetura da própria teoria da arquitetura do outro lado o Fábio mostrou quantas possibilidades existem de conexões com a realidade brasileira e a gente sabia disso mas evidentemente um campo todo a ser explorado naturalmente e portanto digamos assim acho que o nosso eu quero agradecer mais uma vez a colaboração a disponibilidade do Diedras a apresentação tão rica que ele fez quero agradecer os comentários do público do Fábio a colaboração de Giancarlo que também imagino que está cheio de questões agora depois dessa fala do Guedes Giancarlo estuda um quadro de um posto de Tarno ou melhor um quadro atribuído a Tarno que está no Masp e portanto está se ocupando desse tipo de questões repito espero que esta nossa fala tenha servido para introduzirmos uma abordagem diferente justamente uma abordagem que precisa ser desenvolvida sobre a relação entre questões ecológicas críticas da arte críticas da arquitetura que acho são questões extremamente importantes e atuais nesse momento que está vivendo está vivendo também o nosso país agradeço também ao Estras ao Fábio ao Giancarlo a todo público é muito bonito ver que o percurso de alguém que escolhe corajosamente enfrentar outros campos outro idioma eu ia até pedir para você comentar não vai ter tempo mas o elogio a você justamente ir corajosamente para essa aventura que foi deve ter sido também essa passagem na universidade em Berlim e estar em outro fazendo um pós-doc saindo da arquitetura indo para a história trazendo todo esse campo riquíssimo para nós assim como o Fábio também e abrindo perspectivas dentro como o Luciano falou da história da arquitetura e da história da paisagem então muito obrigada Estras parabéns pelo seu trabalho tão bonito obrigada Giancarlo obrigada Fábio que como disse o Luciano a gente possa continuar nesse diálogo que com certeza vai ser sempre muito rico e ficamos aqui com desejo para a próxima oportunidade então muito obrigada a todos Estras você quer fazer eu gostaria de finalizar agradecendo a vocês novamente agradecendo ao Luciano a Renata pelo convite aos comentários enriquecedores do Fábio as perguntas do público do público que assistiu a professora Miriam um abraço para a Nádia e Nádia uma amiga e obrigado a todo mundo a todas as pessoas e as considerações da Angela que foram bastante instigantes com relação a ruína do Humboldt obrigado a todos Estras você tem esses textos na internet quem estiver interessado vai sair agora se não me engano na edição de dezembro da revista Mosaico da PUC de Campinas um artigo resumo sobre essas considerações do Goethe do Carus eu tenho outra publicada outro artigo publicado na revista Paisagem Ambiente que é bastante inicial ainda como se trata de pesquisa FAPESP a gente precisa produzir para dar rendimentos ao currículo e tenho outras conferências que estão em minha página no site Academia quem estiver interessado os textos estão lá também ah só mais outro vai sair agora vai sair agora nos anais do Museu Paulista um texto sobre a relação entre jardinagem sobre a estética do jardim do século XVIII e XIX na literatura de Goethe nos textos de uma leitura que eu faço de Edgar Allan Poe e também no poema de quatro cantos de Lili os jardins então uma conexão entre as diversas formas de estética e de apropriação da natureza e de representação do mundo natural que lindo muito bom parabéns temos aqui uma aluna interessada também nos jardins a Mônica vamos ter muito diálogo e curioso na aula passada teve também a questão dos quatro cantos uma professora portuguesa professora Lili podemos fazer reencontrar todo mundo numa outra oportunidade com certeza Edras muito sucesso para você na continuidade desse trabalho tão bonito e ficamos então para a próxima um abraço a todos na próxima semana tem falme com outros de novo muito obrigada pela atenção parabéns Obrigado Obrigado a todos Tchau Vamos fazer contato por favor Um abraço a todos Obrigada